Agora chega mais, olha só que imagem e que notícia bacana, né? A polícia, uma equipe da polícia militar fez uma baita surpresa por um garotinho de 15 anos. Conta pra mim, ô Lucian Piquete, o que que tinha por trás dessa história aí, Lucian? Olha, tinha um sonho, viu, Jasson Goulart? Muito boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o Balanço Geral. O sonho de um adolescente, um mariano de 15 anos, de se tornar um jogador de futebol profissional. Pra isso, ele passaria, ou está nesse momento passando, por uma peneira. Inclusive aqui no bairro Pilarzinho, onde fica a RIC TV, uma peneira em uma escola de futebol. E aí o que que acontece? A mãe dele é a Márcia, ela que entrou em contato comigo, a Márcia Merendeira. E ela conhece um policial militar, amigo da família, entrou em contato com o policial, disse o seguinte, Olha, nós não temos muito recurso pra comprar uma chuteira, o meu filho não tem uma chuteira pra fazer uma peneira. Ele joga muito bem futebol, mas ele não tem uma chuteira. Você conseguiria me ajudar a emprestar uma chuteira pro meu filho, Mariano, de 15 anos? Esse policial militar não tinha a chuteira na numeração do garoto. E aí ele buscou ajuda com uma equipe da Rotam, também da Polícia Militar. E aí esses policiais da Rotam fizeram uma vaquinha, e sabe o que eles fizeram, Jasson Goulart? Compraram uma chuteira nova pro Mariano e também um meião de futebol. E você tá vendo aí na tela do Balanço Geral o momento em que os policiais foram até a casa do Mariano. Isso foi hoje, viu? Hoje pela manhã. E entregaram a chuteira, entregaram o meião para o garoto. E aí a Márcia entrou em contato comigo, contando essa história, mandou vídeo, agradecendo, né? É claro, a equipe da Rotam, e ela falou, olha, vocês conseguem colocar esse vídeo na tela do Balanço Geral? Porque esses policiais, o que eles fizeram pelo meu filho, merece, merece aparecer na tela do BG. E é claro que a gente colocou na tela, você tá vendo aí esse momento de muita emoção. E nesse momento, depois eu quero saber o resultado, o Mariano está passando pela peneira. Aqui do lado, dá pra ir a pé pra esse estádio, onde ele está fazendo esse teste, né? Pra se tornar, quem sabe, um jogador profissional no futuro, Jasson. Então, uma bela imagem, um belo gesto, que merece os aplausos de todo mundo. A gente precisa mais nessa vida, minha gente, de mais solidariedade, de fazer bem ao próximo. Quero deixar aqui um abraço especial, né, pra essa turma, o pessoal da Rotam. Meu abraço especial pra vocês, pessoal da primeira companhia da Rotam, do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná. Sensacional! Parabéns aos nossos policiais militares, pela atitude, pela iniciativa, pela solidariedade. É isso, realmente, que a gente precisa cada vez mais. Quer ver, ó, o pessoal é da PM, mas experimenta fazer isso na sua empresa, experimenta fazer isso na sua vizinhança. Você vai ver o gosto que dá, você vai ver o gosto que dá, vê o sorriso das pessoas, independentemente da idade. E eu espero que você, Mariano, com essa chuteira aí, consiga chegar aí ao seu sonho, consiga realizar o seu sonho. A gente sabe que não é difícil, aliás, que não é fácil, né, você conquistar, chegar a ser um Neymar e tal, né? Mas eu tenho certeza que com muito empenho, com muita dedicação e com muita vontade, você pode. Você pode, claro que pode, tá? É só se dedicar um pouquinho a mais, né, que vai conseguir, eu tenho certeza. Parabéns aí aos policiais militares. Valeu, Lucião!